E aí galera, vou postar pra vocês aí mais uma animação de pad, que é o arquivo pad.ifp Que você substitui lá no seu pack que você já instalou, no primeiro instalação de pack de animações, Shinobi, Ninja Shinobi, que eu já postei aí. E você pode estar optando também por essa animação dessa pose aqui, onde eu já postei um aí que era o V2, a segunda versão de animação, que ele também fica com a mão esquerda dentro do bolso aí, ó. Mas só que a diferença desse aqui, é que quando ele agacha ele faz essa pose, com as duas mãos aí, ó. Essa é uma pose que ele faz quando se agacha, né. E quando corre também, ó, sem você precisar, ó, ele já corre também segurando o braço aí, esquerdo. Estilo os personagens de Naruto aí, né. Você pode estar utilizando também, ó. Também nesta pose aqui tem um golpe aqui, ó, que deixa eu tentar demonstrar. Que ele, tipo, voa quando você se segura, ó. Ele me dá, tipo, uma espécie de voada, que nem o Naruto tá fazendo aí. Deixa eu tentar demonstrar. Aí, ó, o Naruto vai vir voando, eu aposto, deixa eu dar uma olhada. Aí, ó, aí eu vou pra cima dele voando assim, ó. Como se estivesse voando, estilo Suterone, né. Tem essa animação, segurando o defesa e apertando pra frente, ó. Ou, você puxando ele pra trás também. Ele pula como se estivesse recuando, sempre com a mira ativada, ó. Ele pula pra trás como se estivesse recuando. Defesa, você pode controlar, só que ele cura um pouco tempo, né. Os golpes são padrão, né. Ele voando aí, ó, que bacana. O outro vem atrás também, ó. Todos voam também, na animação. E corre do mesmo jeito que você correr. E é isso aí, galera. E agachado, ele se agacha de um jeito e corre do outro. Beleza, então, galera. Pra voar aí, ó, só segurar o botão de mira. E apertar o... E apertar o... O defesa. Pra frente, aí. Porque ele acaba apurando os todos ao mesmo tempo. Deixa eu até ver aqui, ó. Sem mirar em alguém, se ele vai. Ele vai, ó, também, ó. Sem mirar em alguém. Mira, defesa e pra frente. Não, 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 não. O que é isso? Você está com uma mania, cara! Eu acho que você está bem, mas eu sou uma mania! Você é uma mania!